Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como você diminuir ou aumentar o molde a partir de um molde já pronto. Eu vou ter por base o molde que eu fiz, que a Máximos Tecidos está vendendo, que é aquele molde já com graduação, ok? E eu vou explicar aqui na mesa, por isso eu vou posicionar a câmera de uma forma que dê para visualizar o molde todo. Deixa eu ver se dá para visualizar direitinho. Dá, agora acho que dá uma parte, não dá outra. Aí, deu. Então, deixa eu ver se está bem posicionado, posso chegar um pouquinho só aqui. Eu vou colocar um papel vegetal por cima. Então, aqui o molde, ele vem assim. Esse é o molde que está sendo vendido pela Máximos Tecidos. Tem o tamanho 38, 40, 42 e 44. E logo, logo, acho que na semana que vem ou na próxima, já vai estar à venda o tamanho 46, 48, 50 e 52, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é colocar um papel vegetal por cima. É, pode ser papel vegetal, pode ser papel manteiga, papel de seda. Eu vou usar papel vegetal porque ele é um papel que ele é mais transparente do que os outros e fica mais fácil para vocês, através da câmera, ver a linha do molde que está por baixo. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar é como você reduzir. Quando você vai reduzir o molde, por exemplo, eu vou pegar o tamanho 38 aqui e transformar esse tamanho 38 em tamanho 36. Lembrando que esse molde já está com margem de costura incluída de um centímetro. Então, eu vou reduzir já deixando a margem de costura. Eu não posso reduzir do 38 por 34, dois números de uma vez. Por quê? Porque vai dar defeito. Então, sempre quando eu vou pegar um molde, eu vou diminuir, eu tenho que diminuir de um em um. Eu vou diminuir do 38 por 36, aí do 36 eu posso diminuir por 34. Nada mais do que dois números. Por quê? Se você for tentar modificar dois números, vai dar defeito, ok? Então, vamos lá. Coloquei aqui. Então, aonde que eu vou ter que mudar? Eu vou ter que mudar o ombro, a largura. E se eu vou mudar a medida do ombro e vou mudar a medida da largura, automaticamente eu vou estar mudando a cava também. Eu vou usar essa régua, que é a régua que eu fiz, né? Eu projetei a régua, que tá sendo vendida pela Mundial, né? No site da Mundial e eu deixo embaixo do vídeo os links direitinho pra vocês. Mas vamos lá. Tanto do molde pronto, como da régua. Então, o ombro aqui, né? Eu vou reduzir meio centímetro. Porque de um número pra outro, diminui meio centímetro. Então, eu vou diminuir meio centímetro a partir do ombro, ok? Eu pego, diminuo meio centímetro. Marquei um ponto. Marquei aqui, ó. Meio centímetro. Recuei meio centímetro do tamanho 38. E eu vou abaixar. Eu vou abaixar esse ombro pra mudar a altura da minha cava, pra diminuir a altura da minha cava. Também meio centímetro. Então, eu pego o traço. Tá aqui, eu tô diminuindo um centímetro. Ou seja, rebaixando um centímetro. E afastando um centímetro, não. Perdão, perdão. Meio centímetro. E afastando meio centímetro também. Aqui nessa base, na linha da minha largura, eu vou diminuir um centímetro. Então, a diferença de um número pra outro, é um centímetro na largura. Então, venho, eu marco um centímetro aqui. Marco um aqui. Vou marcar outro ponto aqui. Aí, é só eu vir com a régua e retraçar. Então, eu vou recuar um centímetro. Aí, eu pego, como é uma linha curva, eu vou fazer também a minha linha curva. Diminuindo um centímetro. Então, eu diminuí um centímetro na largura, desci meio centímetro no ombro, recuei meio centímetro no ombro, agora eu vou ter que traçar a cava. Posso manter a cava do jeito que tá aqui? Não, porque senão vai dar defeito. Você vai ter que pegar uma régua de cava, no caso aqui, né, a minha régua tem a curva da cava, posiciono ela onde estava a cava do molde antigo, do jeitinho que estava o molde antigo, e eu vou mexer só o lado aqui, ó. Aqui eu vou manter igual, não vou tirar a régua do lugar, e vou só recuar a parte do ombro, que eu diminuí aonde o pontinho que eu marquei. Foi meio centímetro, então, agora eu venho e retraço a minha cava. Ó, retracei. Então, percebe que a cava recuou meio centímetro, mas aqui ela posicionou no mesmo lugar. À medida que ela recuou meio centímetro aqui, ela recuou também proporcionalmente toda a sua curva. Vou manter o decote igual, você vai falar assim, ah, mas o decote não vai mudar? Muda, mas se você baixou, rebaixou meio centímetro aqui, automaticamente ele vai estar meio centímetro menor. Então, eu vou só retraçar o meu decote igual tá aqui, e o resto eu mantenho igual, não vou mudar mais nada. Por quê? Porque a minha vira de abotoamento vai ser igual. A vira de abotoamento, tanto faz num número ou em outro, ela é igual, certo? Ela não altera. Então, eu mantenho o restante tudo igual. E você vai falar assim, ah, mas não vai mudar a altura da peça? Não vai diminuir a altura? Mas se eu já diminuir meio centímetro, automaticamente eu diminuir meio centímetro de todo o comprimento da peça. Posso fazer a peça mais curta, né, ou mais comprida. Como aqui eu fiz uma curva, que eu gosto dessa curvinha das camisas, mas você pode fazer ela reta aqui embaixo? Pode também. Você pode seguir o traço aqui, reto na barra, ó, reto aqui na barra, ao invés de fazer essa curva que eu previ no molde anterior. Aí a pence, eu mantenho ela, né, se eu já recuei um centímetro aqui, ela já vai diminuir um centímetro no comprimento. Aí eu simplesmente venho aqui e retraço, certo? E retraço a minha pence. Pronto. Então, eu diminuí o molde. Então, vamos supor que agora você queira o mesmo molde, mas tem uma diferença. Você tem o busto tamanho 38 e você quer fazer o teu busto tamanho 44. Então, deixa eu pegar aqui. Vou usar o mesmo papel, porque eu acho que não vai faltar papel. Hoje, agora são nove horas, eu estou desde as seis horas fazendo o molde da manhã. Então, meu papel vegetal já está praticamente, né, meu papel já está praticamente acabando. Então, vamos lá. Então, simplesmente aqui. Então, vamos supor, você tem o busto 38, mas o teu quadril é 44. Lembra que eu falei para vocês? Você mede a tua medida justa ao corpo de quadril, cintura e busto e compara com a tabela. Vai estar a tabela no molde da Máximos Tecidos e essa mesma tabela de medidas está no meu blog. É só procurar no campo pesquisa tabela de medidas. Você vai ter lá a infantil, a feminina e a masculina. Então, vamos lá. Então, você viu que você tem o busto 38, mas o teu quadril é 44. Como é que você vai usar esse molde, então? Você vai simplesmente... Aí, eu vou ter que fazer outro, não adianta. Eu vou ter que usar esse papel aqui. Eu vou ter que usar, porque senão não vai ficar feio. Então, vamos lá. Você vai fazer, vai tirar a cópia do molde, igualzinho, igualzinho, igualzinho. O tamanho 38 de ombro, né? Porque se você tem o corpo, o teu busto é 38, você vai tirar a cópia igualzinho. Tirou a cópia. Até a pence. Até a base da pence. Por quê? Porque a pence é de busto, teu busto é tamanho 38, você tira a cópia aqui. Aonde você vai mudar? Você vai mudar aqui. Aqui tem você no molde, ele tem a escala, ele tá graduado no 38, 40, 42 e 44. Você vai pegar, marcar o pontinho 44, vai vir com a régua e da base da tua pence, você vai traçar o 44. Você vai fazer, né? Aí, o resto você mantém igual. Porque no teu caso, é apenas o quadril seu que é maior. Aí, você aumentou. Automaticamente, você vai aumentar, né? A linha do teu quadril. Você vai vir até o busto, fazer igual e vai aumentar o quadril. Poderia ser o contrário. Vamos supor que você tenha um quadril tamanho 38, que seria aqui, né? Um quadril tamanho 38. E o teu busto é 44. Então, como é que você vai resolver isso? Você vai pegar lá na base do tamanho 38 e vai traçar a linha, a curva, até a base da tua pence, que seria a pence do 44. Então, você vai ficar mais estreito aqui na linha da cintura e você vai pôr o busto teu, que seria 44. Aí, você vai fazer o restante igual ao 44. Você vai tirar a cópia, né? Do 44. Tudo certinho com a medida tua de busto. Você vai estar fazendo uma blusa com o busto maior do que a linha do quadril. Você simplesmente vai mudar o traçado. Se você fez essa alteração na frente, você tem que fazer a mesma alteração nas costas. Por exemplo, se eu reduzir, no caso do molde, a mesma coisa que eu reduzi no ombro e na largura, de um 38 para o 36 na frente, eu faço, eu procedo nas costas. E a mesma coisa, se eu vou alterar, se eu vou pegar um busto 44 e uma cintura 38 na frente, eu tenho que fazer a mesma coisa nas costas, certo? Então, aí, eu vou pegar a minha pence, né? E vou retraçar a minha pence de acordo com o mesmo comprimento daquela, mas de acordo com o meu busto. Que já tem aqui marcado a pence. Deixa eu agora virar do outro lado, que você vai entender melhor o que eu fiz. Vou virando a folha, fica tudo branquinho, tá? Aí fica mais fácil para você visualizar os traços que eu fiz. Então, aqui, ó, seria uma cintura estreita com um busto maior, né? Aqui seria um busto mais estreito, 38, com uma cintura maior, um quadril, né? Perdão, um quadril maior, né? Então, aqui é a alteração. Este daqui é o molde da frente. Deixa eu ver se eu tenho um molde de costas. Já vou mostrar. Este seria aqui um molde da frente que a gente diminuiu, tamanho 38, certo? Então, vamos supor que você quer fazer uma blusa, você tem um molde lá, o molde, esse molde pronto, está prevendo uma manga. Ele prevê a manga comprida. Todo molde que prevê a manga, manga, o ombro, ele é um centímetro a mais. Por quê? Porque a manga, ela não pode vir ali em cima. Ela tem que vir, assim, bem na linha onde começa o braço. Ela não pode vir para trás. Porque senão fica feio. Fica parecendo que você comprou uma blusa menor e está tentando, né, vestir. Então, se eu vou tirar a manga, agora, quando eu faço uma blusa sem manga, a partir do ombro, tem que ser um centímetro menor se eu vou fazer uma blusa sem manga. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir dois centímetros. Por quê? Eu vou diminuir aquele um centímetro que está a mais e vou diminuir mais um um centímetro para que esse meu ombro não fique aquele ombro parecendo que você só cortou a manga e está usando a blusa com a manga cortada. Então, você vai ter que refazer esse ombro. Então, eu venho aqui no ombro e eu vou reduzir dois centímetros. Certo? Aí, eu simplesmente pego e faço a mesma coisa que eu fiz. alinho a minha régua na cava e eu recuo esses dois centímetros aqui. Eu vou, olha, eu vou alinhar igual estava na cava anterior, vou manter aqui o meu dedo segurando a minha régua e vou recuar aqueles dois centímetros que eu marquei para fazer uma blusa sem manga. Aí, isso aqui eu vou tirar. Certo? Vai ficar mais cavadinho. Vamos supor que você não quer, como esse molde de camisa ele é um molde de colarinho encostado no pescoço e você quer um decote medon. Então, o que você quer? Ou seja, um decote careca que a gente fala, né? Que não tem bola nem nada. Eu vou diminuir esse decote. Qual é a melhor forma de um decote, assim, padrão que as confecções geralmente usam? Você pega a linha da tua cava, ó, a linha da cava é esse daqui, ó. A linha da cava. Aí, eu pego essa linha da cava e eu vou medir daqui até a ponta do meu ombro. Da parte baixa do ombro até a linha da cava. No caso aqui, deu 18 centímetros. Metade de 18 centímetros é 9. Então, eu marco 9 centímetros. Aí, eu venho com o meu esquadro, essa parte reta do esquadro, eu alinho aqui com a linha, ó. Aqui tá a linha. O centro da frente. Eu alinho e vou subindo até onde eu marquei, os 9 centímetros. Faço um novo traço. Aí, eu vou descer o meu decote daqui até esse novo traço. Eu simplesmente venho e refaço o decote. Aí, aqui, aonde vai ter as dobras, eu sigo reto. Então, eu refiz o decote, eu fiz um decote mais aberto. Então, na realidade, o que eu tô fazendo é uma blusinha aberta, né? Na frente, que vai ter botãozinho, né? Vai ter botãozinho. como uma camisa, né? Isso daqui é a dobra. Vai ter um decote maior, porque é tipo uma regata, e vai estar sem manga. Eu recuei 2 centímetros, e eu tô usando o mesmo molde. Vou pôr pence aqui. Não vou pôr pence de cintura, porque eu tô fazendo uma regatinha. Eu não preciso pôr a pence de cintura e ajustar. Posso, poderia pôr a pence, mas não ficaria bem, certo? Aqui é o modelinho. Nas costas, eu vou fazer a mesma coisa. Se eu recuei... Se eu recuei 2 centímetros na frente, eu vou ter que recuar 2 centímetros nas costas também e fazer a mesma coisa que eu fiz na cava. A cava tava aqui, seguro a minha régua aqui e afasto 2 centímetros. Vamos supor que você quer... Você não quer fazer os botões na frente. Então, você vai fazer um abotoamento nas costas. Aqui, ó, esquecer nessa parte. Aqui seria o decote das costas. Você abaixa 8 centímetros pra você fazer uma abertura aqui, pra fazer uma abertura e pra você pôr uma azelha, ou seja, né, um abotoamento aqui nas costas. A maioria das minhas blusas eu faço assim. Eu faço com essa abertura de 8 centímetros, ponho uma azelha e um botãozinho. Eu gosto muito desse acabamento, né, mas é gosto pessoal. Vamos supor que você não quer fazer essa abertura nas costas. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que... Você quer fazer uma blusa que dê pra você vestir pela cabeça. Então, você vai ter que diminuir, ao invés de diminuir 8, você diminui 6 centímetros. Retraça o decote. Só que aí tem uma coisa. Se você quer vestir pela cabeça, você vai ter que aumentar esse afastamento aqui. Ó, igual essa minha blusa, você vai ter que fazer esse afastamento maior, porque senão não vai passar na sua cabeça. Olha, tem 3 minutos, então vamos lá. Aí você reduz 2 centímetros aqui no ombro também. Na parte... Um tá encavalando, mostrando a sombra do outro, né? Você vai fazer esse decote mais afastado ainda. Ó, você vai afastar mais 2 centímetros. Isso é pra você não precisar... Ó, esse aqui você elimina. Isso é pra você não precisar por botão nenhum. Aí aqui vai ser a dobra. essa parte do molde que tá prevendo o botão na frente, você tira. O molde da frente vai ficar assim, certo? Você vai recuar 2 centímetros aqui e recuar 2 centímetros aqui. O mesmo você vai ter que fazer nas costas. Você vai ter que recuar 2 centímetros aqui e refazer esse decote das costas, que vai ter que ser 6 centímetros a partir do molde do rebaixamento do decote do molde anterior. E se eu for fazer uma linha reta aqui vai ser 8 centímetros, certo? Você vai descer 6 centímetros aqui e vai cavar vai afastar 2 centímetros aqui. Você vai afastar 2 aqui e 2 aqui. Aí você vai ter um ombro mais estreito você vai ter um decote como esse aqui mais afastado um decote mais aberto. Por exemplo, no caso desse vestido ele não tem botão nem nas costas nem na frente. Por quê? Porque foi cavado aqui, aqui afastado cavado mais o decote e nas costas também feito um decote maior que aí dá pra vestir pela cabeça sem precisar botão nenhum. Se você mantém o decote mais próximo ao pescoço vai ter que ter aberturinha nas costas ou então fazer abertura total na frente. Entendeu? Ah, eu tô mostrando eu e não mostrando eu, né? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima, ok? E aí?